Cadê quem foi minha pôr? Eu fui e investiguei Na luta, quem tava lá? Meu mãe, não sei, eu sei Tô mandando mais um pro esquecimento Eu digo ok, ok Enquanto uns paga pra ver Eu vou pagar pra ver que eu já sei Cadê quem foi minha pôr? Eu fui e investiguei Na luta, quem tava lá? Meu mãe, não sei, eu sei Tô mandando mais um pro esquecimento Eu digo ok, ok Enquanto uns paga pra ver Eu vou pagar pra ver que eu já sei Ela me deixa confuso Vou pegar um boot lutoso Ela tá na minha cabeça Me chamando de gostoso Os inimigos me temem Porque eu sou impiedoso Tira meu nome da boca Tira bocado meu ovo Hoje é ebrocazita Vou bolar outro de novo E você pega o mosquito Posso meter uma bala no seu corpo Olha pro curso do manco Tá no comando do jogo Tá no compito a falar Senão vai tomar um espor Quer contar, flaque? Quer contar, quer plaque de cem? Quer jogar meu pau no banco da Mercedes-Benz? Quer contar, plaque? Quer contar, quer plaque de cem? Não te convidamos, nós não fecha com ninguém Vou pegar seu tempo com pessoas fúteis Corre e faça um vento Todos querem um pedaço da luz Nesse automático acelero Sabe, nós conduz Armamento vem da zona sua Só ligo meu plug Tô há mais de cinco horas Fudendo essa banha Nosso foco no passado Olha como tá hoje Gata, só relaxa e senta Que tô no controle Vou passar na sua rua Num carro 2008 Ela bebe e fuma cor Os amigos vêm de dobro Ela é capa da vó E vai me chupar no rosto Mas é foda e eles querem ser igual nós Quer contar, flaque? Quer contar, quer plaque de cem? Quer chupar meu pau no banco da Mercedes-Benz? Quer contar, flaque? Quer contar, quer plaque de cem? Não te convidamos, nós não fecha com ninguém Cadê? Cadê? Eu fui e investiguei Quem tava lá? Meu mano, eu sei, eu sei Tô mandando mais um pro esquecimento Eu te vou ok, ok Pala, descubramondo o que eu te vou ok, ok Ou vou parar pra ver o que eu já sei Amém.